Estou acertando o peixe corporativo dos stickers do MESSAGE Boa tarde, é um prazer estar aqui pela primeira vez Apresentando no Ceará, nessa terrinha linda E vocês do SANA, lindos mas nem tanto, né? Bem, pra quem não sabe, ou teve a chance Chance não, sorte de me conhecer ainda Sou empresário, empreendedor, sou negador de impostos E obviamente modelos de stickers ali no MESSAGE, no Facebook Sei que todo mundo usa, todo mundo usa, né? Enfim Trouxe até aqui um pôster do meu novo trabalho Que eu queria mostrar pra vocês Acho que eu botei ele em algum lugar Só um momento, tá? Peraí Acho que tava aqui, né? Mas enfim, isso não importa Dá pra jogar isso fora Depois eu soltei outro, tá? Esse aqui tá meio velho e tal Então enfim Mas... É um prazer estar com vocês aqui E antes de começar eu queria fazer uma pesquisa muito rápida, assim Pra saber o nível do meu público Então quem daqui tem uma conta no Facebook? Por favor, quero ver as mãos aqui, rapidinho 20 30 87 87 Por 100,5 Então tá ótimo Mas a pergunta não serve pra muita coisa não É porque assim, quando eu chegar em casa hoje e abrir a porta Quero dizer Mãe Hoje eu fiz uma palestra interativa Todo mundo participou, então todo mundo gostou Mas, enfim Falando da minha mãe, né? Eu tenho uma família muito simples, humilde Eu vim de baixo, como todo mundo Eu espero, né? Assim E pra começar Minha mãe é um salmão E o meu pai até tentou ser um peixe palhaço Começou fazendo stand-up, como todo mundo começa, né? É o começo de todo mundo Mas aí Ele era meio ranzinho, assim Mal humorado E aí a segunda piada do pavê, o pacomê Virou peixe crípulo Não teve outra, assim Mas Não foi pra isso que eu vim aqui hoje, né? Eu vim aqui hoje Pra falar pra vocês Qual é o meu segredo do sucesso E eu tenho que dizer, né? O segredo do sucesso É a mão de obra A mão de obra é muito importante Qualquer coisa que vocês façam E aí Falando sério, agora Escravo É uma palavra muito forte, né? Assim Ultrapassado É criminosa Mas aí Eu fui lá pra faculdade E aprendi um termo novo Aí eu tive um insight Pá! Tenho certeza que muita gente aqui Também vai se identificar com isso Porque muita gente aqui Assim como eu Tá nessa mesma situação Então Lá nas indústrias Peixe A gente usa um outro termo Pro trabalho A gente chama de Estágio Voluntário Obrigatório Aí pronto Todo mundo trabalha de graça Eu fico muito feliz Todo mundo fica muito feliz É Eu fico feliz Eu acho que é isso que importa, né gente? Muito Agradeço muito A cada um de vocês aqui No SANA, né? É um evento lindo E... Tirar uma selfie Sorriam Pronto Muito obrigado 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 Obrigado